O Diário do Diário, As Crônicas da Vida, por Frei Petrônio de Miranda, Carmelita Convento do Carmo de Andra dos Reis, Rio de Janeiro, quarta-feira, 25 de novembro de 2020 É melhor não acordar Bom dia, boa tarde e boa noite, meu amigo diário Hoje tenho um conselho pra você Pra mim, isso mesmo Aconselho-te a continuar dormindo para a vida Ah tá, já li uma passagem bíblica em Provérbios, capítulo 3, versículo 25, que diz Quando te deitares, não temerás Deitar-te-ás e o teu sono será suave Hoje, finalmente você acertou Sem dúvida alguma, não é necessário acordar tão cedo pra vida Haja visto os balacobacos de todos os dias que tenho que enfrentar Obrigado pela força Gostei mesmo desta tua orientação Amigo diário, acho que você não entendeu Você não me aconselhou a continuar dormindo? Claro que sim Então te digo que realmente é o que mais gosto de fazer Agora falaste certo Eu sei que Viver como vives É melhor não acordar tão cedo Explique melhor esta sua teoria Vamos aos fatos Quando a gente fala em enfrentar os problemas de frente Você foge e coloca todos embaixo do tapete Logo, é melhor continuar dormindo Quando conversamos sobre religião O seu conceito de Jesus, devoção e igreja É muito doce de coco Chega a ser meloso Logo, é melhor continuar dormindo Quando surge uma dificuldade na sua vida amorosa, social e profissional Você diz que está tudo bem E, em nome da paz Que aliás, não passa de um terrível medo de encarar a realidade nua e crua Você encontra mil desculpas E termina não resolvendo nada Logo, é melhor continuar dormindo Quando alguém aponta uma falha no teu comportamento narcisista, individualista e intransigente Você usa do teu poder para fugir de tais verdades Logo, é melhor continuar dormindo Quando você se sente ameaçado, procura deletar os opositores Sem procurar saber os reais motivos das críticas Logo, é melhor continuar dormindo Vem cá, vem cá Você tem certeza de que os seus pés estão pisando no chão? Como assim pisando no chão? Digo isso, camarada diário Porque parece que você vive no mundo da lua E, ao longo do dia, vive caminhando nas nuvens Não é possível Preste atenção, estrupiço Diante de tudo o que falei e muito mais Sugiro que medite seriamente esta passagem do apóstolo São Paulo Em Efésios, capítulo 5, verso 14 que diz Desperta, ó tu que dormes Levanta-te de entre os mortos E Cristo te iluminará Isso mesmo Se a sua meta não for Cristo Digo, Cristo de verdade E não água com açúcar Você vai continuar no eterno sono Do ópio e da fantasia Cara, tu tá muito mal hoje Usou de palavras fortes para relatar o meu estilo de vida Até hoje ninguém tinha falado assim Pois é, meu caro Às vezes as pessoas se dizem amigos Mas na verdade não passam de pajuladores E, em nome da amizade E, em nome da amizade Vivem uma relação de interesses Receba novos vídeos através do WhatsApp do Frei Petrone 21 98291-7139 Bom dia, boa tarde, boa noite Um'... Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Ti has Legenda por Sônia Ruberti